Nessa oportunidade, eu quero agradecer a direção da Escola Augusto Antunes, a Câmara de Vereadores do município de Santana, pela linda homenagem que foi prestada aos professores pioneiros da Escola Augusto Antunes. Esse reconhecimento em vida é muito importante. Eu me senti muito feliz, encontrei colegas, ex-alunos que foram meus alunos, hoje são vereadores, hoje são meus colegas professores e eu senti muito carinho das pessoas no homem. Eu agradeço e agradeço muito a Deus por ter tido essa oportunidade ainda em vida.